O famoso Réveillon Sal Pé na Areia que acontece em Salinópolis, no Pará, contou com o show do Léo Santana. Confira os melhores momentos de mais um grande show do Gigante. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e deixe seu gostei no vídeo. O que é o Léo Santana? 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 Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 o 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